Vejam agora no canal Loucos por Stories, os stories do cantor Zé Felipe dessa sexta-feira. Ele interagiu com os seguidores e respondeu algumas perguntas. Ele também contou que ficou muito orgulhoso da esposa Virginia e da mãe Poliana ao apresentarem o leilão beneficente ontem. Ele também cantou a pedido dos seguidores. Achei maravilhoso, fiquei orgulhoso da minha gata, da minha mãe. A causa é nobre, fiquei muito feliz com o que arrecadaram. Tenho certeza que vai poder ajudar o ano e mais que o ano também de muita, muita gente. Que Deus abençoe e possa converter tudo isso, todos envolvidos. Deus possa pagar com muita, muita saúde, muita disposição para continuar ajudando as pessoas. É isso, achei lindo. No quintal lá de casa, passava um pequeno rio Que descia lá da serra, ligeiro escorregadio E a água era cristalinha, que dava pra ver o chão E ia cortando a floresta, em direção do sertão Lembranças ainda me restam, guardadas no coração E o Zé Felipe arrasou em voz e violão nessa música que é simplesmente linda, né? Ele precisa voltar a cantar músicas assim também Vamos ver mais momentos do cantor Zé Felipe aqui Perguntaram cadê as Marias E ele mostrou as Marias Beijo, beijo galera Maria Alice tá aqui Florzinha tá ali, ó Atrás de quê? Adivinha só Rango Ela é linda, né? Deslumbrante sempre Dormindo, acordada Levantando Tomando banho Tô de jeito Você se acha bonito? Não Me acho maravilhoso Lindo Mano, errei a barba Vocês acreditam? Um, um, um